Recentemente, a comunidade de wrestling na internet se deparou com mais uma polêmica. Esta foi propiciada pelo lutador do UFC, Conor McGregor, que disse achar os lutadores da WWE verdadeiros maricas. Ao tentar se retratar com os fãs, o irlandês disse que isto não era para eles, e sim para os wrestlers. E nisso surgiu aquela velha discussão do quão verídico é um combate de pro-wrestling. Bom, hoje no Wrestling Stuff não tenho o intuito de apresentar-lhe se os combates são verídicos ou não, mas sim apresentar um documentário que pode com certeza reforçar essa ideia em sua mente. Esse documentário é o Exposed, Pro Wrestling's Greatest Secrets, ou na tradução livre, Os Maiores Segredos do Pro Wrestling. O documentário era protagonizado por oito wrestlers na vida real, são verdadeiros lutadores mesmo, que tem seus personagens verdadeiros escondidos sob personagens um tanto quanto caricatas. Uma mistura basicamente de Golden Era com o Vince Russo na WCW. Esse documentário apresenta alguns segredos e macetes utilizados durante um combate de wrestling profissional. A ideia do vídeo é mostrar que tudo na luta livre é feita para parecer verídico, mesmo passando muito longe de ser. E eis aí que você me diz, mas tá bom, todo mundo sabe que o pro-wrestling não é um combate de verdade. Porém a questão é que esse documentário foi produzido pela NBC e a Nash Entertainment no ano de 1998, onde a informação não era tão vasta como é hoje em dia com a internet. Logo pra que as pessoas tivessem informações como essa a respeito de macetes, técnicas, táticas utilizadas não só dentro do ringue, mas como também antes mesmo dos combates acontecerem, era algo muito mais restrito para o conhecimento. Bem, o documentário foi recebido de forma extremamente negativa pelos lutadores e a mídia especializada, rendendo inclusive comentários em rede nacional tanto no Monday Night Raw da WWF por parte do Mick Foley, quanto no WCW Monday Night Raw por parte do Ernest Tecate Miller. O Canadian Online Explorer foi além desses comentários e disse que o documentário em si é um insulto aos fãs da luta livre profissional, querendo dizer que os fãs sabem que nada daquilo ali realmente é um combate verdadeiro, que é algo pré-determinado, os golpes são feitos para que não haja nenhuma lesão e etc. Alguns lutadores muito conhecidos inclusive participaram do elenco das gravações do Exposed Pro Wrestling Greatest Secrets, e incluindo o Harley Hayes, o WWE Hall of Famer, ícone da NWA, fez o papel de Booker dentro do documentário, o Gary Wolf, que foi o Pitbull 1, number 1 na ECW, ele fez o Brute Force, o Anthony Durant, que fez o Colossus, era o Pitbull 2 na ECW também, o Adam Pearce, que era um lutador da NWA, Ring of Honor, hoje é um Booker da NWA, ele fez o Ben Hurt, e nós temos aí provavelmente o mais conhecido de todos vocês, o Slyther, que foi feito pelo Christopher Daniels, o Fallen Angel, conhecido aí por tantos na sua passagem da TNA, e também agora na Ring of Honor. Bem, em suma, o documentário em si ele é muito bom para quem deseja conhecer partes dos elementos que compõem um combate, tais como o booking, a interação dos integrantes de um combate, e também alguns macetes utilizados pelos lutadores em golpes, e ataques com armas também, porém talvez o que gere uma análise negativa é a forma como o documentário é apresentado, de forma muito mais agressiva do que educativa, com o intuito de mostrar que o Pro Wrestling é algo que não é o que estão vendendo em cima do ringue. Bom, assistam para tirarem suas próprias conclusões, é realmente bem interessante esse documentário, se você entende de inglês, então é uma mão na roda se você quer aprender sobre... nessa questão mais de backstage, ou a função do Booker é bem explícita dentro desse documentário, e vocês também podem ver alguns aspectos, não só daquela época, mas que também permanecem ativos até hoje, um deles, por exemplo, o Jason, citado no documentário que é conhecido como Blinding. Bom, é isso, gajos e gajas, espero que tenham gostado de mais uma edição do Wrestling Stuff aqui pelo NBL Wrestling, não se esqueçam de deixar o seu curtir, seu favorito aí no vídeo, compartilhem nas redes sociais, grupos de Facebook, WhatsApp que vocês tenham aí, e não se esqueçam também de se inscrever em nosso canal. Basicamente é isso, assim eu me despeço de mais uma edição do Wrestling Stuff, obrigado e até a próxima!